Eu fui convidado pela Abramos Pra cantar duas músicas de minha autoria Que são especiais pra mim E eu escolhi Sunshine e Sobre Nós Sobre Nós que eu tive a honra de escrever Junto com outros grandes compositores Grandes artistas da nova geração É uma música que marcou Então não podia deixar de cantar Mas vamos lá Ali me ganhou, depois que você chegou no meu mundo Quase todo mundo parece até miragem Nós dois numa paisagem A sós dos sós Sorrindo e dançando Atrasando amanhã E transando até de manhã Como se não existisse Como se nunca viesse o Após o Sunshine Veja o homem que sou Alguém me abençoa Quando você me encontrou Tudo clareou Veja o homem que sou Alguém me abençoa Quando você me encontrou Tudo clareou Alguém me abençoa Gavião fui feito rei Brilhava como ninguém Ela sabe tudo que eu não sei Mas ansiava por alguém Logo eu me apresentei Inocentemente ou não Por ela eu me apaixonei Vi ao feito um gavião Por sete mares eu voei Mais de sete amores amei Mais de sete vidas gastei Aos vinte e um Seja bem-vinda Jamais se viu coisa tão linda Anda comigo porque ainda Há muito tempo pra viver E nossas vidas Baseadas em causas perdidas Procurando saída Ou procurando esquecer E cada vez que eu olho Os teus olhos de espelho Com desejo Eu te vejo e me vejo Decretando um fim tão simples Como um fogo Eu tão novo não sabia Eu só queria E de novo era um novo Início pra mim Viverá e verá Meu filho dará Sorrirá, cantará, dançará Sem parar, sem parar Viverá e verá Meu filho dará Sorrirá, cantará, dançará Sem parar, sem parar, sem parar Viverá e verá Viverá e verá Meu filho dará Sorrirá, cantará, dançará Valeu Beijão, se cuidem Lavem bem as mãos E fiquem em casa Tamo junto Tchau 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 Obrigado.